Salve, salve, salve galera! Vou mostrar mais um pedacinho do rio Macacu no dia de hoje. Não perca por esse vídeo pessoal, um vídeo de cachoeira, natureza incrível, topo demais, 100% preservado no meio da Mata Atlântica aí, um lugar muito bonito. Vale a pena vocês assistirem e deixar aquele like, comentar, curtir, compartilhar, interagir. Pode deixar um comentário seu lá da cidade de onde você está assistindo esse vídeo que eu vou responder. E olha que show! Olha que natureza incrível! Vamos aqui, ó! Vou mostrar lindas cachoeiras nesse vídeo de hoje, pessoal! Vem comigo! Que show! Olha só! Muito solo! Seguiu o redicho! Eu vou mostrar pra vocês uma cachoeira linda demais! Vou mostrar aqui, eu vou virar primeiro. Nesse momento chove muito, pessoal! Olha aí, ó! Olha aí, ó! Que show! Muita chuva! Olha o pingo d'água caindo aí lá! Olha no curso! Eu tenho uma sorte danada! Sempre chega domingo, né? O tempo fica feio. Aí chega segunda-feira, abre. Hoje é feriado aqui na nossa cidade. Pensei que vai pegar um dia bom, chuva. Aí, pessoal, que coisa mais linda! Muito bonito, ó! Que show! Linda demais! Partimos, vamos pra próxima cachoeira. Vai descendo por aqui, ó. Vou mostrar um pedacinho do percurso do rio. Pra ficar no... Só a cachoeira. O vídeo fica bem curtinho. Então a gente vai dar uma chave também no circuito aqui, ó. De águas. Essa área aqui, pessoal, sobe muito. A área da serra, de cachoeira, ela sobe bastante. Então aqui é normal, super normal de subir todos os dias. Mais um poço. Mais uma cachoeirinha. E olha... Como é que a água aqui é muito limpa. Muito show aí, pessoal! Que cachoeirinha linda! Difícil de passar ali, ó. Tive que usar corda. Pra descer ali. Mas vamos que vamos. Aqui já é mais fácil de passar ali. Eu vou passar pela lateral aqui, ó. Olha que monte de pedra amontoada. Isso aqui, quando o rio deve estar cheio, deve fazer uma barulhada incrível. Pegue o registro. Ali, ó. Tem mais um afluente. Ó. Mais um riacho. Vai descer aqui, junto com esse. Ele vai acompanhar a gente. Cada vez ele vai aumentando de volume. É o que eu falei pra vocês. Eu peguei ele muito lá em cima, né? Não é a nascente ainda. A nascente eu vou fazer no outro dia. Mas a partir do momento que ele vai pegando outros afluentes, ele vai aumentando. E a ideia é chegar lá embaixo. Grande! Nesse trecho aqui, a gente chegou na segunda ponte. Vou estar mostrando pra vocês. E essa cachoeira é muito bonita. Ali é a ponte ali, ó. Essa é a segunda ponte. Vou pegar a lateral aqui, ó. Que é fácil. Vai ser mais fácil de ter. Então tá a lateral do que eu usando fora. Deixa eu ver se desse lado aqui dá pra descer também, né? Olha! Que espetáculo da natureza! Que show! Pessoal, essa água aqui é normal dela, tá? Tá dando uns filmes de chuva agora. Já choveu mais, mas a água ainda não chegou aqui. Tá? Então essa água aí é o volume normal que ela sempre produz. Como essa área aqui chove muito, mas chove todos os dias, então ela tá sempre abastecida com água, ó. Muito bonita! Mas a cachoeirinha aí, ó, pessoal. Show! Tão fazendo registro aqui, é um dos afluentes. Agora ele vai juntar aqui com esse aqui, ó. Muito bonito, ó, pessoal. Show! Pega o registro aí. E essa daqui, ó, é a ponte que pertencia à linha ferro. Olha o material que é usado, né? Muito forte. A gente sabe que isso aqui tá mais de 100 anos e ainda tá em perfeito estado. É incrível que as coisas que fazia antigamente dura muito mais do que dura hoje. É isso aí, pessoal. Que maravilha! Que papo demais! Que show! E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.